Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um 4K de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são a brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo, eu tô aqui de gasto hoje, mais um dia aqui no CSGONET, mano. Hoje eu tô aqui, vamos abrir mais muitas caixinhas aqui. Gente, 400 dólares. Eu vou começar hoje bem louco, vou começar a vir no 4 Magic, já gastando quase tudo que a gente tem. E hoje a gente vai tentar aqui tirar um Profit maroto e sair com uma skin bem top, uma paquinha bem top. Vamos ver aí. Espero que dê bom de começo. Ih, mano, nossa. Nossa senhora, que isso. Nossa senhora, que isso. Tá bom que essas aqui vieram com preço ruim. Mas foi um Profitão, cara. Foi um Profitão, beleza. Modo rápido, beleza. Tô no Profit. Começamos com 400, estamos já com 530. Já Profitamos, cara, já posso sair daqui. Que isso, cara. Que Profit de inicio, né, velho. Eu posso vender e abrir de novo, mas é loucura, velho. Vocês sabem que não compensa, mas eu acho que eu vou fazer isso. Nem vou precisar, talvez, velho. Olha isso. Bust, kill e golden coil. Tá, 22 dólares. Beleza, vamos fazer contrato com essas três. 22,80? 14. 25 dólares. Mano, com 25 dólares eu vou fazer 100. Se liga. Se liga. Com 25 dólares, 300. Uma paquinha, ó. Só se liga. 25 dólares para 300. É, ou nada. Meu Deus do céu. Podia passar para 500 aqui para estar direto aqui. Não. 6,40? Mano, ainda dá para ganhar um item. Ó, tá bom. 2,93. Agora complica um pouquinho. Vai vir agora uma, para a gente, uma... O SRB. Não, vai vir umas 23. Recuperamos. Tá, beleza. 23. Vamos... 23 dolinho. Vamos 4 classified e dropar uma... 15 hardwood. Vai. Comicho, a Fever, Comicho e a Shindinu paga. Não, não pagaram. Vieram ruins os preços. Só que... Nossa. Que toll. Tá cardíaco também deu ruim o preço. Ih, caixinha trollou, hein, velho. Opa! A caixinha trollou nada. 56 dólares, cara. Não era para eu ter vendido. Eu estava no Profit gigante. Eu não sei por que eu vendi isso, velho. Estou doente. Mano, vamos... Vai, Best in Clans. Vai. Essa caixinha dificilmente dá bom. Mas quando dá também, meu Deus do céu. Olha, esse aqui cagou. Duas vezes. Tá, mano. Pode ir dos 50 dólares. 43. Só que não. Tá. 16 dólares a 12. Beleza. Tá. Beleza. Vai para o normal. Dozezinha feia do caralho. Doze é antiga. Ó, Hipnotic. 40 dólares. Mano, 40 dólares. Hellsang. 4 Hellsang. Mano, traz pra gente uma canambite Boreal Porish. Vai, eu gosto dessa faca. A caixa tem todos os Boreal Porish. 4 Hellsang. Toda não. Tem um monte de Boreal Porish, né? 4 Hellsang. 4 Hellsang. 4 Hellsang. 4 Hellsang. E uma Cold Red. Profit demais. Nossa, 10, 14, 21, 52. Profit demais. Podia ter sido melhor, mas... Tá ótimo. Vou reclamar. Podia ter sido melhor o estado das armas. Não é mais... Quem vai reclamar de Profit? Ó, a gente vem aqui, ó. Droga uma P90. Só que não. Não sou aquele cara. Aquele cara é sortudo pra caralho. Vamos ver aqui... Usa que o Compartite. Não. Agora a gente vem aqui e dropa uma Akashimov. É, só que não. Mano, quantos nós temos? Começamos com 400. Estamos com 589. 600 eu paro, hein, velho. Vamos 14 pra... 28? 14 pra 27, vai. E veio, beleza. Eu tomo com 600 pra... Mas eu vou continuar mais um pouquinho, vai. Ganuncio. Se eu perder, já sabe que a culpa é minha, vai. Nossa, daqui eu vou deixar... Aqui eu vou deixar o máximo aqui dentro. 53. Vai, de 10%. 10% é... Tá ligado, né, velho. Veio? Não. Mais um de 10%, vai. Mais umzinho de 10. Mais umzinho de 10. 10%inho. Machedo. Não, não veio. Beleza. Vamos de 21 pra 40. 21 pra 40? 21 pra 60. Vamos tentar 3 vezes, velho. 3 vezes. Vai, 36%. Uma faquinha. Não veio. Quase. Beleza. Não ia 21 pra gente. E agora a gente vai de 27 pra 60. Uma faquinha. Aí vem agora. Eu confio, velho. 46% eu confio. E veio. Veio easy. Mano, estamos com exatamente aqui no inventário agora. 596. Não deu 600 ainda. Eita, ele trollou. Tá, eu vou tentar de 60 pra... Vamos jogar cedo. 60 pra... 80. Só não pode perder. 34%. Ganhamos. Beleza. 600 dólares. Temos agora no inventário 600 dólares. O que eu vou fazer? Vou vender tudo porque eu sou retardado. Nunca façam isso. Caís, eu tava no profit de 200 dólares. Se eu perder tudo agora, eu vou ficar tão... Eu vou rir tanto de mim mesmo. Porque eu tava... Cara, você ganha já muito bônus repostando. Se eu perder tudo, eu vou rachar tanto. Porque eu sou o único idiote de ter vindo esse profit. Nunca se vende profit, cara. Nunca se vende profit. Esse que eu fiz é totalmente idiotice, velho. Porque eu tava com luva e faca no inventário. Eu posso até profitar, mas vai ser difícil pegar tudo de novo e faca que eu tava de novo, cara. Muita sorte. Muita sorte. Olha lá. Tá vendo? Perdi uma grana do cacete, velho. Ai, eu sou burro demais. 2,86. Gastei... É, perdi pouco até. Viu? Ó. Tô com quantos aqui? 84 dólares e 500. Perdi pouco ainda. Perdi pouco ainda. Perdi 20 dólares só. Até que não foi tão ruim. Eu podia ter me fudido muito mais. Vamos tentar trocar uma Firecept aqui. Já pensou uma Firecept? Manou uma Imperatriz de 100 dólares? Imperatriz de 100 dólares. Não é possível que eu chamei ela. Não é possível que eu chamei ela. 60 dólares. Eu chamei. Que isso, cara? Nossa, 160 dólares, velho. Que isso, velho. Nossa. Gode demais. Firecept, vai. Firecept. Firecinho. Firezinha, Firezinha, Firezinha. Tá, é... Ponte de 100? 112? 36, 6, 8, não. Deu ruim. 50. Rápido. Eita, essa aqui deu ruim. É, 44. Não é gostaria dessa caixa porque ela já deu muito para a Ficha. Então ela vai só dar ruim agora. 4, Saulo, mando rápido. Kill. Tá. Ó, profitaço. 78 dólares na caixa de Saulo. Fiquei com a Kill. Isso aí. Vou agora para a caixa do Cheve. 4, Cheve rápido. 33. 8, Dragon Firezinha. Vou deixar as Dragon Firezinha. Vou vender o resto. 29. 1 para a caixinha do cachorro. A caixa do cachorro é ruim, velho. Na moral. Eu nunca dou sorte. A caixa do cachorro é God, cara. Respeita. O que eu falei caixa do cachorro é God? Não, mas quem acompanha está ligado, velho. Faz muito tempo que eu não growl para um lado de bom na caixa do cachorro. Olha isso. Vou vir com o formo de 133, cara. Caralho, cachorro. Milagre, velho. Milagre. Me salvou. Beleza. Caixa do cachorro é God. 56. Doidolinho, doidolinho. 1,69. Vamos ver... 50 centavos. 50 centavos. Tá. Mano, se temos exatamente no inventário agora, 734 dólares. Velho, eu vou parar por aqui porque eu já estou riscando demais. Eu não vou vender isso, velho. Não vou vender isso. Não vou arriscar. É muita burrice isso. 1,69. 1,81. Vamos ver. 2. 2. É. Guys, eu vou parar por aqui. 734. Mano, eu vou tentar... Olha, ou eu fico... Vou pegar um item de 20 dólares. Não tem. Olha. Ou eu fico com 750, ou eu fico com 800. Vai. Outra que eu comprei, gente. Perdi. Ganância. Estou saindo com 740 dólares, guys. Não, pera aí. Eu vou arriscar mais uma. Sai com 700. Mano, é besteira estar arriscando o que eu estou arriscando. Eu estou no profit. Eu não devia arriscar, tá? Você está no profit, você para. Eu sou burro. Ó. Ganhei. Estou com quantos agora? Ganhei. 755, velho. 100 dólares. 50 para 100. Ou eu termino com... Com 700, ou eu termino com 800. Com 600, 800 ou 700. Faquinha, 53%. E veio. E veio. E veio easy. E veio easy. Caralho, quase não veio, velho. Mano, estamos com 894 dólares. Cara, começamos com 400. A gente dobrou o nosso saldo hoje aqui. Dobramos. Profit demais aí no CSB. Deu gote pra caralho. Ó, ainda tem 1,82. 2 dólares. Velho. 2 dólares para 200. Sou louco. Já pensou? 2 dólares para 200? Ó. Só vai. Só vai. 1%. 2 dólares para 200. Só que não, né? É isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Tínhamos um profit top pra caralho. Essa ficou net. 1, 2, 3, 4 pacas. 1 lube. 2 skins raras. É nóis. Valeu, Igor. Use o código amigo aí. Vai ganhar o brindezão mais o bônus de 35% aí. Você ganha. É nóis. Valeu.